E terminou o dia, tô falando baixo porque minhas crias tão dormindo já, viu? Terminou o dia e eu tô fazendo o que agora? Pintando. Pois é, a gente vai fazer o aniversário do Theo amanhã, mas vai ser só uma comemoraçãozinha só, com poucas pessoas, poucas pessoas da família, porque os nossos familiares, eles são bem, a maioria velho, né? Então a gente não vai juntar tudo e fazer um aniversário grande como a gente fazia nos outros anos. Grande, entre aspas, né gente? Grande com os amigos que a gente tem aqui e tudo, pra não... é colocar eles em risco, por mais que eles tenham tomado a vacina, mas eles ainda têm bastante medo, assim, de se reunir com outras pessoas e tudo. Então a gente vai evitar... Então a gente vai fazer uma coisa bem restritazinha mesmo, só entre a gente, e vai até facilitar pra mim porque eu não vou precisar fazer muita coisa, né? Eu vou só fazer um bolo fake, né? Que eu ia fazer uma mesa separada, como todo ano eu faço, mas esse ano eu não vou fazer por conta que não tem doce pra pôr na mesa, né? Que não tem criança, então não tem doce pra pôr na mesa. Então eu resolvi pegar o bolo fake que eu faço todo ano pra eles, né? E fazer uma decoração de mesa, de centro de mesa, né? Da mesa grande, que a gente vai deixar as mesas separadas, pra gente sentar separado deles e deixar os mais velhinhos mesmo numa mesa junto e a gente mais jovens em outra mesa. Então eu vou colocar de arranjo de mesa e é isso que eu tô fazendo agora. Vamos fazer essa festinha pro hotel. E quando for na outra semana, a gente vai fazer uma festinha só pras crianças, né? Então essa festinha de hoje vai ser só pra eles, pros velhos, nossos velhinhos e as nossas crianças e a tia da Hanna, né? A irmã do meu marido. Pra quem não sabe, meu marido tem uma irmã só. Eu tô pintando isso aqui, ó. Que eu vou cortar, vou cortar esses vazados. A intenção é que fique igual esse aqui, ó. Que eu já fiz um. É que eu vou fazer esse lá pra colocar do outro lado. Do outro lado do bolo fake, né? Aí já fiz esse aqui. Ó, esse Homem-Aranha. Que a festa dele é de super-herói. É só pra ele, como fala, é interessante pra criança, né? É só pra ele se animar, assim, pra ele ver, ai, minha festa. Ter aquela recordação, guardar na memória, né? Eu gosto de fazer assim. Aqui as pessoas não fazem assim, viu, gente? Não tem esse negócio de essa decoração. No máximo tem uma bandarolazinha e tudo. Mas eu quero fazer assim, né? Pelo menos o mínimo da nossa tradição, né? O mínimo que seja parecido com o que a gente costuma fazer aí no Brasil. Aí, eu tenho o Batman, né? Que, por sinal, eu colei ele de cabeça pra baixo. Então, agora eu vou refazer dois de novo, né? Que é pra outro, pra aquele lá, né? Que ele fica montadinho assim, um em cima do outro, assim, ó. Assim. E o outro embaixo. Só que aí, como eu decidi não fazer a mesa separada, porque não tem fundamento fazer a mesa separada, gente, porque não vai ter nada pra pôr nessa mesa que vai ser separada, né? Então, é um desperdício você fazer uma mesa separada só pra colocar um bolo fake, né? Então, não vou fazer isso. Eu vou fazer toda a ornamentaçãozinha do painel aqui na minha cerca de madeira, daqui do lado. E não vou deixar mesa nenhuma pra bolo, nem nada. A mesa eu vou deixar esse bolo fake, eu vou colocar como decoração de centro de mesa. Então, eu tô fazendo aqui. Eu pintei ali, porque eu não tenho papel preto e nem vermelho. Então, eu pintei, mas ficou bem bonito, ó. Bem, como fala, bem brilhosinho, ó. Parece até que é um glitter, né? E vou fazer aqui. Vou terminar aqui. Bem rápido pra mim editar o vídeo de hoje pra vocês. E soltar já ele. E amanhã, eu volto com vocês pra mostrar pra vocês como eu acordei ele, né? Como vai ser a surpresinha da manhã que eu vou fazer pra ele. Então, vocês aguardem que é daqui a pouco a surpresinha da manhã. E aqui nessa caixa, pessoal, tá a decoraçãozinha da mini festa, né, gente? Que aqui a gente não faz aniversário grande, não. Aqui tá a outra parte. E eu já abri aqui, porque eu queria tirar as coisas do meu endereço que tava aqui. Tá? Mas eu vou abrir com vocês aqui. Eu só tirei a minha... Meus dados. Aí eu comprei, eu vou fazer a festa dele de super-herói. Aí eu comprei isso aqui, ó. Isso aqui é uma toalha de mesa de super-herói. Quando eu montar, vocês vão ver bem direitinho. E eu vou deixar tudo guardadinho nessa caixa mesmo. Pra tirar só na hora que eu for fazer a monta-fecha, né? Aqui é uma toalha de mesa. Ela é... Um metro e trinta e sete por dois metros e treze. Aí eu comprei umas sacolinhas pra colocar... Aqui as crianças não comem muito doce, gente. Então você não pode colocar numa sacolinha, se fosse pra uma criança do Brasil, né? A gente enchia de doce aqui. Mas as crianças aqui não comem muito doce. Então eu vou colocar aqui, sei lá, um pirulito e algum outro docinho. Assim, dois ou três docinhos. Aí comprei duas e vou colocar essas bolinhas de sabão que eu comprei. Que vem com esse... Esse negocinho aqui. Só uma brincadeirinha pra encaixar a bolinha. Também escolhi do mesmo tema da festa dele. O desenhozinho do... Do tubinho. Pra fazer bolinha de sabão. Porque agora as crianças estão brincando muito com bolinha de sabão. Porque começou a ficar quente, né? Eu vou convidar só as crianças daqui do meu... Do meu... Da minha rua. Que já tem bastante, né? Crianças. Acho que tem umas dez crianças. E depois eu vou fazer uma festinha só com as crianças. E depois eu vou fazer uma outra festinha com a família, né? Os meus sogros, minha cunhada, os primos. Porque eu não quero misturar muito, não. Por conta do coronavírus, né, gente? Então eu vou fazer uma em particular só pra eles aqui. Pras crianças e pra eles. E vou fazer outra só com a família. Aí eu comprei guardanapo. Também de super-heróis. Comprei um negocinho. Não sei nem pra que eu vou usar nem onde eu vou usar. Mas eu gostei. Porque é uma... Tipo uma giglandazinha de... Com essas tagzinhas. De super-heróis. Essas daqui, gente. Algumas coisas dessas daqui. Eu vou... Quando terminar a festa, eu decoro o quarto deles. Sempre assim. Todo ano. Com o tema da festa deles. O que eu compro, eu decoro... Eu tiro depois e decoro o quarto. Aí comprei a bandarolazinha do... Do... Spider-Man. Ela vem... Vermelho e azul. É uma vermelha, uma azul. Uma vermelha... Comprei dois, né? Desse aqui. É o mesmo que eu mostrei pra vocês. Eu só tinha comprado dois dele. Aí comprei alguns balões. Comprei balão amarelo. Esse saco aqui, ele vem... Se eu não me engano, é 25 balões. Acho que é 25 que vem em cada saco. Aí eu comprei um amarelo. Ele vem metalizado. Não sei se vai dar pra vocês... Verem aí. Talvez não dê pra ver direito... O que tá dentro do saco. Mas eles são... Metalizados. Eu comprei um amarelo. Comprei... Deu... Deixa eu tirar lá. Um preto. Tudo metalizado, viu gente? Comprei um azul. E comprei um vermelho. E comprei um vermelho. Aí eu comprei esses... Esses batmans aqui. Na verdade não é batman, né gente? É... Mocegos. Tem gente que pendura assim, de cabeça pra baixo, ó. Esse aqui é até de Halloween. Mas eu comprei. Porque como tem o batman, né? Não sei nem se eu vou usar. Talvez eu use. Aí comprei... Um balão. Do número 3. Ele é 36 centímetros. Tinha de 48 centímetros. Mas eu achei que era muito grande pro... Pra onde eu quero colocar ele. Que eu quero colocar ele. Lá naquela cerca ali. Tá vendo? Ó, gente. Ali, ó. Aí o espaço não é tão grande, né? Então eu vou colocar ele ali. Assim. Na parte de cima. Assim. Vou colocar ele bem no centro. Pra fazer as outras... Colocar os balões e as outras coisas. Ah, vocês vão ver. Quando eu for fazer. Vai ficar bem bonitinho. Aí comprei... Um... Uma guirlandinha de nome. Tá bem azul. Metalizado. Esse aqui tá mais pra glitalizado do que metalizado. Lá dizia metalizado. Mas aqui, pra mim... Na minha vista, é glitalizado, né? Pois é. Mas tem o nome Happy Birthday. Feliz aniversário. Eu comprei uns bichinhos aqui. Que na verdade isso aqui é de colocar... Acho que batata. Alguma coisa desse tipo. Só que... Eu vou colocar... Se eu tiver coragem, né? Não sei. Como é que vai tá a minha energia no dia. Talvez eu faça pipoca na minha máquina de pipoca. Eu nunca mostrei pra vocês, não. Mas eu tenho uma máquina de pipoca dessas vintage. E aí... Eu vou fazer pipoca. Porque as crianças amam pipoca, né? Eu vou colocar a minha máquina fora. E eu vou fazer pipoca pra eles, assim, ao vivo, né? Pra eles... Ai, que eles acham o máximo isso. Por isso que a... Que a vasilhinha aqui é bem pequenininha. Porque... Sueco não come, né, gente? Sueco não come. Aí eu comprei duas. E as bichinhas, né? As bolinhas. Tem... São coloridinhas. Tem azul. Tem amarelo. Tem verde. Laranja. Branco. Azul. Eu faço festa aqui, gente. Mas... Não é normal as pessoas fazerem festa aqui. Viu? As pessoas não decoram aniversário, não. Assim, não. Como... Como eu costumo fazer, não. Pros meus filhos, não. É tanto que não... Que eu não tenho nem gosto de fazer uma mesa bem caprichada. Com doces e coisas assim. Porque acaba ficando tudo só pra gente, né? A gente acaba a festa. Fica lá todo doce. E aí a gente vai passar a semana inteira comendo doce. Então eu não faço isso. Porque aqui eles não fazem. É tanto que eles ficam super... É... Encantados quando eles vêm pra festa dos meninos. Porque eu sempre eu decoro. Eu faço a decoração de... O painel de parede, né? Porque aqui eles não fazem isso. Não tem esse negócio de painel de parede. De mesa decorada. Não é isso, não. Aqui o aniversário das crianças é completamente diferente do nosso tradicional. Aí no Brasil. Tem uma coisinha ou outra e tal. Um balãozinho. Uma coisinha aqui. Uma coisinha ali. Mas não é... Não tem essa decoração de mesa em si, né? De painel e de mesa. Que nem a gente faz. E como eu já tô... Tão acostumada, né gente? Que pra mim, se eu não fizer... Pra mim é um aniversário que passou assim... Batido pra eles. E na verdade eles nem entendem nada, né? Mas eu fico com a sensação assim... Ai, não fiz nada pros bichinhos. Tadinho. Sabe? Então eu sigo a nossa tradição, né? Meu marido que diz... Ai, pra que tudo isso? Ah, não. Meu filho. Vai se acostumando. Que é assim mesmo. Que eu não consigo fazer diferente disso. Agora eu vou embrulhar o presente deles. E daqui a pouco... O papai tá ali, ó... Montando o presente dele. Que a gente já vai embrulhar. Ele vai ficar louco quando ele ver. Vou conferir. Olha se tá faltando alguma coisa. Gente, ele tá... Ele tá assim, não segue com isso aqui, ó. Tá faltando ainda. Tá vendo? Chegou uma parte. E ainda tá faltando outra parte. Porque você compra numa loja... Só que vende vários lugares diferentes, sabe? É uma loja... É uma loja grande. Que é tipo uma distribuidora... Ah, não sei explicar pra vocês. Sei que... É como se fosse o... Um... Um site que hospeda vários lugares diferentes. Aí você compra. O site se responsabiliza pela sua compra. Porém, vai chegar de vários... É... Lugares diferentes. Tá entendendo? Aí vem tudo assim... O bom é que você não paga frete nenhum. E ele vem de vários lugares, né? Porque você imagina... Olha minha unha, gente. Tem vergonha na cara, né? Vou pintar essa unha. Eu tô com agonia de mostrar pra vocês. Mas é a realidade, né, gente? Vou esconder pra quê? Pois é... Pois é... Aí... Gente, ele tá... Ele vai amar, gente. Nossa senhora! Ele vai ficar louco quando ele ver isso aqui. Quando ele ver isso aqui... Olha, ele tem a capinha, tá vendo? De tecido. Eu já comprei o M-Aranha pra ele. Aí agora eu comprei três. Eu já comprei o Batman. Ó, a capinha dele é de tecido. Tá vendo? Aqui, ó. Eu comprei o Batman. Eu comprei o Super-Homem e o Capitão América. Então tá faltando o Capitão América ainda aqui. O Homem-Aranha ele já tem. Eu já queria mostrar pra vocês antes de embrulhar. Ele vai ficar louco, gente. Porque ele tá apaixonado pelos super-heróis agora. Abri a caixa aqui, a outra caixa. E vem o outro boneco dentro, olha. Eu achava que dessa caixa tinha sido outra coisa que eu tinha comprado. Mas não, ó. Porque veio separado. Como eu disse pra vocês, né? Vem de lugares diferentes. Então, ele veio separado. Mas tudo bem. O importante é que chegou, né? Até a capinha do celular que eu comprei veio separado. Mas a capinha, no caso, já veio pra... Veio aqui pra casa. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr eles aqui. Sabe por quê? Mais tarde eu vou embrulhar eles. Aí eu vou filmar tudinho pra vocês. Aí fora isso, o... O pai dele tá comprando uma... Tipo um carrinho pra ele. Depois eu vou mostrar pra vocês. Quando for passar o dia do aniversário dele, eu mostro bem direitinho pra vocês. Can't fuck with this feeling. Yeah.